Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da música Morena, Loira e a Ruiva Essa faixa vem viralizando nas redes sociais E nos últimos dias ela vem de uma crescente gigantesca Foi aí que diversas pessoas me mandaram mensagem lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Me perguntando de quem realmente era essa música Se é do cantor Natanzinho ou se é de Josué Bom de Faixa Eu vou falar pra você tudo neste vídeo Fique nele até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que está fazendo grande sucesso Nessas últimas semanas é a faixa Loira, Morena e a Ruiva Com certeza você já deve ter visto essa música em algum lugar Seja aqui no Youtube, no Instagram, no TikTok, no Quai Ela vem de uma crescente fora do normal E aí algumas pessoas já ouviram essa música na voz de dois cantores Que é do cantor Josué Bom de Faixa e do cantor Natanzinho Como eu falei pra vocês no início do vídeo Como vocês sabem, Natanzinho está vivendo aí Um de seus melhores momentos da carreira Josué Bom de Faixa também Ele estourou na pandemia aí E hoje com certeza ele é um dos grandes cantores do forró e do piseiro E aí as pessoas estão nesse empate para saber De quem realmente é a música Eu estava vendo alguns comentários As pessoas discutindo qual era a melhor versão Se era a versão de Natanzinho ou se era a versão de Josué Bom de Faixa Eu vou mostrar aqui pra vocês as duas versões Pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, como vocês acabaram de acompanhar no videozinho anterior aí A versão do cantor Natanzinho e Josué Bom de Faixa Pra vocês que não sabem, eu acredito que todo mundo que acompanha o canal Emerson Isla E supostamente deve conhecer Josué Bom de Faixa, ele estourou na pandemia com a música Deixa Eu Falar Pra Você Essa música que viralizou nas plataformas digitais aí na pandemia E pegou milhões de visualizações Ele que faz parte ali da Pax Entretenimento Pra vocês que não sabem, Kaique ali Que é junto com a Pax ali A Pax em si foi responsável por descobrir Nada mais, nada menos aí que Zé Vaqueiro Onde logo depois ele passou a ser agenciado pela vibe E foi aí que eles levaram Josué Bom de Faixa E de lá pra cá vem colhendo grandes frutos aí Josué sem sombra de dúvidas Hoje se tornou um dos maiores cantores de Pernambuco Dos maiores cantores nordestinos Em si é um cara muito talentoso O timbre de voz dele é muito diferente E aí ele apareceu com essa música E consequentemente Natanzinho também foi lá e gravou E aí ficou essa dúvida na cabeça das pessoas Essa música agora nesse iniciozinho Tá rolando muitos rumores E tá meio que parecendo muito com a música Tem que acabar essa noite Do cantor Nivaldo Marques Que logo depois Natanzinho foi lá e colocou em seu repertório E a música ganhou grandes proporções aí De nível nacional Mas só pra adiantar aqui pra vocês Pro vídeo não ficar muito comprido Essa música não é de Natanzinho A música é composição de Josué Bom de Faixa A música estourou na sua voz E aí a música tomou grandes proporções Para vocês terem noção Que a Pax Interterimento ali Que é o escritório de Josué Bom de Faixa Tem uma certa parceria Com a camarote de Wesley Safadão Inclusive o Wesley até cantou essa música aí no palco Com Josué Bom de Faixa Vou deixar um trechinho dela aí Pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada Como vocês viram Essa versão também viralizou demais Lá no Tik Tok No Quai aí de Josué Cantando ao lado de Wesley Safadão Então só pra tirar essa dúvida pra vocês aí A música não é de Natanzinho O Natanzinho só colocou ela no repertório Porém ela começou meio que viralizar um pouco em sua voz Porque Natanzinho não colocou essa música no forró Nem no piseiro Ele meio que botou ali a música no ritmo Meio que um lambadão No ritmo de Nivaldo Max E por isso as pessoas associaram a música Tem que acabar essa noite com essa música E aí Natanzinho começou a ganhar também Uns pequenos frutos com a faixa Mas só ressaltando pra vocês E só reforçando Natanzinho somente colocou essa música no repertório Em momento nenhum ele falou que a música é composição dele Ou a música é dele Ele tem exclusividade e tudo mais Não, a música é de Josué Bundyfaixa É composição dele Eu esqueci o nome do outro compositor Mas eu sei que essa música aí é composição de Josué E ele já cantou até com Wesley Safadão Eu mesmo particularmente gostaria demais De ver Josué Bundyfaixa aí Gravando um feat com Wesley Safadão Olha lá se esse feat aí já não está sendo produzido em off E lançar nas plataformas digitais Que com certeza essa música Ela tem um potencial muito grande de crescer Inclusive eu estava olhando alguns comentários As pessoas falando que essa música já entrou no repertório De Wesley Safadão O DJ já conseguiu colocar no repertório de WS Eu achei isso muito interessante E velho, Josué Bundyfaixa é um cara que tem uma história Brilhante no meio da música Um cara que muito merecedor de tudo que ele vem com ele Inclusive eu assisti o podcast que ele fez Lá do Arlindo Orlando Uma história, pô, uma história de superação Um cara que veio de baixo Sofreu pra caramba E hoje está demais, velho Porque assim, eu fico muito feliz Quando eu vejo um cantor vindo de baixo E conseguindo o seu espaço Dentro da música nordestina Mais precisamente do forró Como vocês sabem O forró hoje ele está muito concorrido E um cantor vindo de baixo Assim, sem grandes investimentos Conseguindo seu espaço Crescendo organicamente Eu acho isso muito interessante Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre a música A Loura Morena e a Rua Pra vocês Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixa aqui embaixo Comentário Quais nas duas versões Você ganhou O stomar de Natan Ou de Josué Bundyfaixa Bons dias Foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau